O contato com o cliente, Santiago, é muito importante. E a gente sabe que esse contato, no mundo digital que nós temos hoje, ele pode vir de diversas maneiras. Eu não estou falando mais de como o cliente chegou até você, mas a forma como você se comunica com ele. Se é via WhatsApp, se é via e-mail, se é via ligação. E aí muita gente pergunta, qual a melhor forma? Mas a resposta normalmente vem, Santiago, pensando em mim como vendedor. Eu digo, não, a melhor forma é o WhatsApp, é mandando áudio pelo WhatsApp. Mas isso é a melhor forma para mim, Santiago. E eu não estou na posição de cliente, eu estou na posição de vendedor. E isso a gente tem que ter analisando o nosso cliente, analisando individualmente esse cliente. Se aquele cliente está mandando muitos áudios pelo WhatsApp, não tem necessidade nenhuma, não tem necessidade não. Talvez seja melhor você responder a ele por áudios no WhatsApp. Se esse cliente não te mandou áudios e te liga, assim que você escreve uma mensagem para ele, trata com ele por ligação. Porque isso, Santiago, é uma estratégia em que o cliente se identifica com você. você passa a ser familiar a ele, você passa a parecer gostar das mesmas coisas do que ele. E isso, estatisticamente, funciona. E é a segunda grande dica da GNSS Engenharia. Além de, nesse contato, não ser um mero contato. Você tem que gerar valor, você tem que falar sobre o seu produto, você tem que ter embasamento, você tem que ter fundamento para explicar o seu produto ao cliente e detalhar para ele tudo aquilo que você vai fazer. Uma forma que você se diferencie dos outros profissionais e também gere aquela sensação de autoridade naquilo que está fazendo para o seu cliente. Não é mesmo, Santiago? É isso aí. E Matheus tocou um ponto-chave e muito importante, que quando aquele cliente aprova aquela proposta, você mandou aquela proposta e você está conversando com ele, né, Matheus? E naquela etapa ali, é muito importante você conversar como ele, né? Conversar como o próprio cliente. Você falar que nem ele, né? Um pouco do rapó, da técnica de rapó, o pessoal da comunidade do Comburau, lá tem as nossas aulas de marketing e vendas. Lá a gente tem essa técnica, né? Que você vai comunicar como ele está falando com você. Se ele te ligou, você liga para ele, para tirar as dúvidas, para explicar para ele, para gerar valor. Se ele mandou mensagem, você manda mensagem. Se ele só manda texto, você manda texto. Até o tamanho do texto, Matheus. O pessoal vê. Se ele mandou cinco linhas, você responde cinco linhas também. Tal, tal, né? Se ele mandou áudio, você responde o áudio, né? Isso, isso, Matheus. Eu comecei a fazer intuitivamente, até com meus amigos, sabia? De tanto você saber que existe isso, se você mandar para mim um texto, eu vou responder o texto. Se você mandar um áudio em 15 segundos, eu vou lá, vou responder um áudio em 15 segundos. Só que quando eu não posso mesmo, né? Que aí a gente tem que responder no que dá, né? Como dá ali para não deixar, muitas vezes, aquela pessoa sem resposta. É, mas isso é muito interessante e tem resultado. Pode parecer simples, mas tem resultado, né? Porque você tem conexão com o seu cliente, né? Então, as pessoas compram de pessoas que são parecidas com elas também. Você tem alguma característica que você parece com aquela pessoa. Então, se você está mais próximo, se aquela pessoa se identifica com você, né? Fica muito mais fácil você vender. Então, essa é uma das técnicas e muito bem observado, Matheus. E a gente tenta aplicar isso, né? Para quê? Para que isso? Para a gente enviar a nossa proposta, né? Para ele fechar. E isso aumenta a conversão de nossas propostas, né? Mas, antes de tudo, pessoal, você tem que gerar valor para ele, né? Você tem que gerar valor para o seu serviço, tá? Então, Matheus, é ali uma coisa ali que o pessoal sempre pergunta. Manda mensagem perguntando Quanto é que custa o levantamento de uma área? Bom dia. Quanto é que custa o levantamento de uma área de 300 hectares? Aqui no município tal, 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 tal. Qual o preço? Ou então manda alguma mensagem. Bom dia, você trabalha com o de referenciamento? Sim, trabalho. Quanto é que custa a área aqui? Uma fazenda de 300 hectares, tal, 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 tal. Se você responder, meu amigo, sem gerar valor, ele encara, beleza, obrigado. Aí já vai perguntar para Matheus. Você vai mandar outra mensagem, né? E a gente sabe que tem profissionais que trabalham assim. Então, é muito importante, pessoal, vocês estarem atentos aqui que a gente está dando um método, né, Matheus? Estou trazendo um método para vocês de como a gente aplica aqui dos pontos importantes, desde os dados, de você ter todos esses dados salvos, das propostas fechadas, das propostas não fechadas, até essa prospecção com esse cliente, dessa técnica aí de rapó, né, de você se parecer com ele, para facilitar o seu fechamento dessa proposta. E a maioria das pessoas tendem a desprezar essa parte, tá? Só fecha a proposta, vai mandando proposta, vai mandando, vai mandando, vai mandando, vai mandando, não tenta melhorar em alguma técnica, não tenta analisar os dados, né? Tem gente que também manda a proposta, né, Santiago? A gente, uma vez mesmo, precisamos aqui de um serviço, e todo mundo já deve ter passado por isso, e aí eu perguntei o valor, e aí ele só escreveu o número, assim, 4 mil. 5 mil, não lembro, 6 mil. E aí, tipo, acabou a conversa ali, porque eu não tinha mais o que falar, ele já tinha dado o preço dele, e ficou por isso mesmo. Eu estava fazendo uma pesquisa, terminei, que não fechei com ninguém, porque eu também não achei o que eu estava procurando, apenas nesse valor, nesse preço que ele me mandou. E isso é uma forma de você se diferenciar dos concorrentes, né? Você tem a oportunidade ali, o cliente está vindo até você, gere o valor na sua conversa com o cliente, e gere o valor também na sua proposta. Envie uma proposta onde o seu serviço esteja detalhado, esteja claro para o seu cliente qual é o serviço que ele está contratando, e autoexplicativa para ele, não é, Santiago? Os profissionais de regularização fundiária, e isso a gente está falando aqui por experiência própria, muitas vezes, na conversa, eu já escutei o cliente falar assim, não, rapaz, era isso aí mesmo que eu estava precisando, o cara lá já me indicaram isso aí também lá no cartório, só porque eu falei alguma palavra que ele queria ouvir, por exemplo, ah, não, em algumas situações que o cara está tendo dificuldade com as matrículas, ah, não, talvez eu uso o gapião, o cara escutou essa palavra e disse, não, me falaram isso aí no cartório também, então é isso que eu quero, e aí ele confia, porque ele vê que você está falando algo que você conhece ali, ou então quando você fala, ah, não, eu vejo um cliente, ah, não, eu preciso disso e disso, você pode até estar precisando disso, mas você vai precisar disso aqui também, por causa dessa situação, e aí você vai chegar nessa etapa aqui, vão te pedir isso, e vai chegar nessa etapa, e vai ter isso aqui, você vai precisar dessa outra situação aqui, e o cliente vai dizer assim, porra, faz sentido isso aí que o Matheus, que o Santiago está falando, ele pode até não fechar com você naquele momento ali, porque é uma possibilidade, existem vários fatores, não é mesmo, Santiago? E a gente vai até falar sobre isso aqui, mas ele vai ver que você está, é um profissional diferenciado, porque ele chegou em outro, e disse assim, ó, estou precisando disso aqui, o cara pega e diz, olha, é tanto, ele só sabe o valor, o preço do serviço do cara, não sabe nada do que o cara sabe, de fato, e pode ser, Santiago, sim, que a gente conhece, a gente sabe, que existem os clientes que vão ali pelo preço, porém, quando ele, a gente é totalmente autêntico, naquilo que nós falamos, quando ele, em alguma situação, precisar do outro cadastro, e aí vai fazer outra proposta, e aí vai fazendo esses pequenos serviços, ele vai lembrar que você orientou ele da forma correta, e que os custos que ele está tendo são maiores do que aquela proposta que você fez anteriormente, e ele lembrando disso, em algum momento, ele vai voltar para a sua carta de serviço, então, não precisa, é, o receio com relação a isso.